Essa música aí cai muito bem com esses tweets e com esses vídeos aí, né? Na, 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 na. Fake news, né? Um termo usado aí. Um termo que... Rapaz, é show, né? Você pega uma palavra em inglês e traz pra cá com o trem viraliza, porque é uma palavra difícil, né? Palavra bonita. Fake news. Pegou, volta aí. Tudo adotando. O povo da esquerda, né? O povo de direita, eles têm um parafuso a mais, né? Ou tem um parafuso certo. Já o outro lado parece que faltam uns 10, 20, 30 parafusos. E o Bolsonaro falou durante a live que a campanha, né? Do PX aí. Deu pra pagar as contas e sobrou aí uma trocada aí. Pra tomar uma tubaína. Dá pra tomar bastante tubaína, né? Porque teve gente que fez umas paradas muito doidas aí, hein? Teve gente que foi forte, né? Imagina aí a 1 milhão de pessoas. Não sei se chegou a isso. 1 milhão de pessoas. Se chegar... Se chegou a 1 milhão de pessoas, gente... Foi muita... Foi muita ferpa aí, hein? 1 milhão de pessoas a 1 pila. É... É... 1 milhão de... É... De rex. Você imagina aí. 1 milhão de pessoas a 22 pila. Eita! Que bom, né? Que bom. Tomara que tenha chegado esse valor aí e passado. 22... 22 milhas aí. Tomara que tenha chegado e ultrapassado. 2 milhão de pessoas a 1 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 milhão